Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. Esqueceu? Que canal é esse? Esse é o canal 2.0. Exatamente. São muitos canais. São só dois. É, então, são muitos pra mim. Hoje nós estamos aqui, Gabriel, pra fazer coisas de massinhas mais uma vez. E dessa vez a gente vai fazer uma feirinha. Uma miniatura de feira de massinhas, Chi. Olha que bonitinho foi a produção que fez essa barraquinha de... Olha que coisa linda. De frutas, olha. Gente, que bonitinho. Você comprou de algum lugar, Rafa? Não. Saiu da sua cabeça. Saiu da cabeça dele. Muito legal. E ele fez também um caixote de madeira, ó. Ah, mas também eles fizeram... E de madeira. Eles fizeram isso em duas horas, né, Chi? É, não em dois minutos. Aí depois a gente tem que fazer em dois minutos, um minuto. Não, mas já tá pronto, Gabi, a nossa feirinha aqui. E a gente vai fazer uma feira mesmo. Então nós vamos montar. Eu acho, Gabi, que eu poderia ficar com as frutas e você com os legumes. O que você acha? Ah, por que você fica com o mais legal? O mais legal é o mais fácil. Não, 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 não. Então tá, você quer trocar ou quer ser uma feira... Uma feira... Você vende tudo e eu vende tudo. É, porque o que vier a gente faz, né, Chi? Não é um desafio, porém, vocês vão decidir qual foi a melhor feira aí nos comentários. Isso, vamos começar agora. Agora não antes de você, é claro, deixar o seu like aí, não esquece, já aproveita aí, ó, clica no like, por favor. E também se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Exato, então vamos começar. É só começar mesmo, né, Rafa? Fui então, Rafa, comecei, já peguei logo... O Rafael e todo o desafio de massinha, pega um pouco de massinha aqui e começa a fazer lá sentadinho, ó. Aí, ó. Que é pra humilhar a gente aqui, né? Ele já tá aprontando alguma coisa ali, tá vendo, Chi? Mas a gente vê o que que é. Bora, Gabi. Eu vou fazer aqui, ó, já vou começar. Eu vou começar pela banana. E eu vou fazer tomate. Numa feira não pode faltar banana, né, Chi? Eu acho que a produção tá fazendo banana, e aí você pode ser humilhado, hein, Gabi? Ele tá fazendo banana? Tudo bem, é bom que ele junta com as minhas bananas. Não, aí dá pra mim, Rafa. Ah, mas também ele fez o mais fácil, né, Chi? O quê? Banana, banana, só fazer isso aqui, ó. Pronto, terminei. Mas ele tá fazendo um caixo de banana, você tá fazendo uma. E eu vou caprichar muito, porque sabe aquela partezinha preta que tem na banana? Não, eu que vou caprichar. Olha que coisa mais linda que eu tô fazendo aqui, gente. Olha, gente, ó como tá ficando bonitinho a banana que eu tô fazendo. Olha o meu, Gabi. O meu é um tomatinho. Tá parecendo? Não, não, mas tá bonitinho. Tá sim, vou colocar ele aqui na minha feirinha. Ó, que bonito. Ai, gente. Eu vou fazer agora um alface, ou um repolho. Você já vai mudar de fruta? Já, porque aqui é diversidade, né? Eu vou fazer pelo menos duas bananas, Chi, pra não falar que eu não fiz uma. Olha as minhas duas bananinhas, Chi. Mas ficou bom, uma garrafa, o dele. Garrafa. Gente, eu acho que eu já falei garrafa em três vídeos, sabia, Rafa? Eu falo Gabriel e vou falar garrafa e eu vou pra garrafa. Aí fala garrafa. Eu gostei, inclusive, mas o engraçado é que Rafa é garrafa. A banana que eu fiz já está aqui. Olha, Gabi, o que eu tô fazendo? Sabe o que é isso? O que é isso, amor? Não dá pra saber agora, né? Não dá, não tenho a mínima ideia. Eu vou colocar um em cima do outro e aí, ó. Tcharam! Nossa, eu ainda não sei o que é isso. Alface, alface, olha aí. Ó. Tive uma brilhante. Ó, 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 ó. Roubou, roubou mais. Ele roubou mais. Pra ajudar, né? Ah, obrigada, Anderson. Já vou usar agora. Mano, eu tive uma ideia, Xi. Quer pra não ficar triste de ter ido lá buscar, né? Você vai ver o que que eu vou aprontar agora. O quê? Algo que, é claro, não pode faltar numa feira. Ai, caiu meu tomate. Toda feira tem que ter. Pastel. Pastel, Xi! Ah, toda feira. Nem uma barraca vende frutas, legumes e pastel. Não, Fê. Toda feira tem pastel. Mas aí é uma barraca diferente. Por que que você não fez, então, uma barraca só de pastel? Eu já ia passar longe dessa feira. Ah. Porque não sabe nem o que que é. Rafa, depois você olha pra você ver que o meu ficou mais bonitinho. E que é muito legal não fazer as coisas com o Gabriel. Ah, Xi, mas eu tô indo mó bem aqui. Olha. Olha o que que a produção fez, gente. Ficou muito melhor que o seu mesmo. Não, aqui, ó. Tem a comparação. É que o Rafa fez aqui, é tipo banana na mica. Não, qual que é? Eu fiz banana maçã. É, foi o banana da terra você fez. É, dois tipos de bananas. Tem aqui a minha barraquinha. Que mais de legumes que tem na feira? Pastel. Cenoura. Cenoura, boa. Olha, que bonitinho o meu pastel. Nossa, pastel de laranja. É pastel de quê? De cenoura? Pode ser. Pastel tem que ser dessa cor aqui, ó. Não, isso aí vai ser a massa, se não tiver frita. Não. A minha já fritou, ó. Não, 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 não. Tá fritou, não. Fritou no óleo sujo. Péssimo. Não gostei. Não gostei. Olha, Xi, dois pastéis, mais uma banana. E a banana que eu fiz... Mostra a minha, Gabi, olha aqui. O seu, por enquanto, temos o quê, Xi? Temos berinjela, temos um tipo de alface e um tomate. E agora eu tô fazendo cenoura. Vou fazer melancia. Alguém tá fazendo melancia? Não. Vou fazer melancia, Xi. Toda feira também tem melancia, não tem? Tem, verdade. Pra fazer a melancia, eu vou fazer assim, ó. Usar a técnica da bolinha. Olha, Gabi. Uma cenoura. Boa, ficou bom mesmo, amor. Fiz até os negocinhos aqui, ó. Por que você tá aprendendo a fazer isso? Poxa, eu faço as coisas muito bem. Produção do céu, ela fez até um risco. Olha, pena que você só joga ali, né? Não, não, eu tô montando minha feira aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Cenoura, belinjela. Terminei minha melancia. Bonita? Não. A melancia não tem muito mais, né, Rafa? Você podia ter fazendo uma melancia cortada. Eu vou fazer uma melancia cortada. Eu vou fazer uma melancia cortada. Eu vou fazer uma melancia cortada. Se a melancia vai ficar muito mais legal do que a sua. Mor, ficou bom, eu mereço ponto nesse. Esse não tá valendo ponto? Não tá. Poxa, só porque eu tô arrasando. Você acha que tá arrasando? Claro que eu tô arrasando, Xi. Eu tô com cuidado pra fazer cada fruta, porque não tem tempo, né? Aham, e a gente pode se dedicar, né? Dedicar, dedicação. Não sei se é sua dedicação. Rafa, eu tô aprendendo muito a fazer as coisas, viu? Ô, Gabi, suas coisas são todas meio esquisitas, né? Não são. São, sim. Por que você achou? Porque é meio groteiro. Não, tá bom. Tá bom, tá bonitinho. Eu vou falar assim pra ver se, né? O dia tá pior conhecendo você do jeito que eu conheço. Olha, amor. Oh, mais ou menos bom mesmo. Uma maçã. Uma maçã. Dá pra ver, uma perna. É meu, porque você ficou com as bananas. Não, Xi, dá pra mim. Não, não. Eu que vou por aqui. Ah, onde ela tá ficando bonita? Tá mesmo. Depois, se você quiser, a gente pode juntar. Eu vou deixar minha melancia. Deus me livre. Que é bem... Minha melancia, que é bem chamativa, ó. Pra dar aquela água na boca. Olha como que eu faço bonitinho. Sabe o que eu vou fazer? Ah, capricho. A Xi tá copiando, né? Eu faço, tipo, uma coisa aqui. Ela vai tá querendo fazer outra ali, ó. Que outra ali? O quê? Isso daqui é melancia. Alguém quer saber o que eu vou fazer? Quer saber? Não. Eu falo mesmo assim. Fala, porque daí eu copio. Ah, Xi. Eu vou fazer um morango. 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 Olha a perna que a produção fez. Você viu? Ele é tão cuidadoso, né? Uhum. Olha. A garrafa manda bem. Tcharam! Tcharam! Ficou bom. Olha, é que as sementes, elas meio que tão pulando. Mas são dois sementes de um lado, né? É, porque... Ele tá quase do tamanho da melancia, mas... A melancia que é pequena, Rafa, não é o morango que é grande. É baby. Melancia baby. Aí eu vou colocar aqui, ó. A minha é baby. Você faz uns negociões grandes, né? E faz só três e já tá bom. Olha o meu, que diferente. Vamos comparar. Por enquanto, o da Shirley é esse daqui. Ah, Gabi! Olha que bonitinho o meu. Lindo, Xê. O meu também, ó, muito bonito, né? Porque eu faço... É uma miniatura grande que eu faço. Então dá pra enxergar de longe. E aí valoriza muito, né? Você acha? O que eu posso colocar aqui dentro desse caixote inútil que a produção fez? Olha aí, viu, Rafa? Olha as minhas bananas. Não ficou igual o meu? Ainda bem. Olha lá. Nossa, o senhor tá ficando cheio de coisa. Eu já fiz tomate aqui, ó. Ah, é bom o tomate pro caixote, né? Mas você não vai fazer em cima uma folhinha? Eu não sei o que é que parece. O que parece? Parece o limão ou parece o almão? Vamos ver o que é isso aí. Bocinha enrolada. Vamos falar que é uma fruta especial. E essa aqui também. Olha lá, Gabi. Pega isso pra você. Parece um abacate. Por que você me dá os mais feios? O que eu vou fazer com isso daqui que ele fez cheio? Por que você ficou com o que tinha enfeitinho e você só me deu o que ele amassou com o dedo verde? Que eu achei mais bonitinho. Ah, não, Rafa. Não, 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 não. Ah, não. Esse daqui é caju, caju. Olha quanto tomate, quanto caqui eu fiz. Ah, já sei que eu posso vender. Vou vender uva. Vou fazer uva verde. Mas ela vai ficar mais bonita, roxa, né? Vai, vai mesmo. Ela vai me humilhar mais. Muito mais bonita. Faz um abacaxi. Um abacaxi, ela. Abacaxi é bom, hein? Um abacaxi você pode fazer com o amarelo. A coroa do abacaxi é verde, por exemplo. Eu vou fazer um abacaxi também. E pra fazer a coroa, pessoal, eu vou usar aqui uma técnica que eu vou mostrar pra vocês, que é aqui, ó. Eu não consigo mostrar e filmar. Como assim, menino? Xixi, eu não consigo. Ó, uma mão só não dá. Vou fazer as pétalas do abacaxi, entendeu? Pétalas? Uhum. Calma, menino, do abacaxi a gente fica... Como que eu vou fazer a coroa do abacaxi? Ah, vou usar o garfo. Ah, olha que boa ideia, pessoal! Gente, eu fui fazer o abacaxi e acabei inventando o alface. Eu vou colocar no caixote dos tomates e caquis. Agora também tem o alface. Mas eu ainda preciso fazer a coroa do abacaxi. Olha o meu, Gabi, que bonitinho. Bom, amor. Gostou? Que bonitinho. Xixi, olha o meu. Olha o meu abacaxi. Você não gostou? Eu queria falar também pra você, nossa, que técnica interessante, que bonitinho. Mas o que que tá faltando? O que que tá faltando? Ah, sei lá. Faz um, ó. Esse negócio aqui, eu acho que vai até dar pra fazer isso, ó. Você tá furando? Você vai estragar. Não tem uns negocinhos assim, o abacaxi? Aí, ó. Olha, deu outra cara. Só que parece que ele tá descascado. Olha o meu abacaxi descascado. Eu fiz sozinho. Eu vou tirar essa pira feia que a produção fez. Então dá pra mim. Não. Ah, minhas frutas tão tudo com a mesma cor. Não tão tudo com a mesma cor, não. Eu vou fazer um abacaxi. Ah, não. Ah, ela... O quê? É que eu faço uma coisa e você faz a mesma. Ah. Sendo que era pra cada um ter suas frutas. Não era, não. Olha lá, pimentão. Pimentão é meu, Rafa. Não, mas pimentão dessa cor... Então, desculpa. Eu também só pego as piores que eles fazem. Nossa, da terra, né? Pimentão marrom. Pimentão podre, né, Xixi? Estragou esse pimentão. Estragou. Não, mas eu gostei, viu, produção? Ficou bonito. Ó, quatro que o I, só um tá aberto. Ah, ótimo. Gostei. Ah, mas também, por que que os que ficam bonitos não? Esse é meu. Ah, Shirley. Aí ele me aparece com esse negócio aqui, ó, e fala que é pera. Ah, olha, Rafa, olha. Eu aceito todas as suas frutinhas. Mas os mais bonitos tá com ela, Rafa. Deixa, o Anderson tá fazendo uma fruta especialmente pra minha barraquinha, né, Anderson? Eu desisti, tava muito difícil. Ô, meu Deus. Tá vendo o time que eu pego? Laranja. Fazer laranja e jogar no meu caixote. Shirley, falar em laranja, eu lembrei de uma piada que eu vou contar pra você. Tinha um homem vendendo laranja, né? E ele falava, as laranjas, as laranjas. Aí o outro moço chegou pra ele e falou, ei, moço, é doce? Ele falou, não, é laranja. Se fosse doce, eu tava gritando, ó, o doce, ó, o doce. É muito boa essa, né? Profissional. Eu gosto. Olha, tem um bicho na minha fruta, olha que real. Sério? Olha lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha ali, ó, tô andando. Gente, tem mesmo. Então, é, ah, foi embora. Credo, a sua barraquinha não tem higiene alguma. Agora eu vou fazer um monte de laranja. Ah, eu tô fazendo laranja, produção. Olha o caixote da Chile, olha como tá vaziozão. Porque eu faço bonitinho, Gabriel. Olha o meu. Ah, o tamanho das laranjas que ele fez. Tá cheio de coisa, ó, dá pra ver de longe, ó. Vai, vamos fazer assim, uma troca justa. Não, não. Eu dou a minha laranja e você me entrega a sua uva. Beleza, já fiz as minhas laranjas. Eu vou fazer o que o Andy falou, foi uma boa ideia. O quê? Ovo. Ovo? Fazer vários ovos. Porque tem, né? Tem, na feira tem ovo, né? E o ovo não é redondo, ao contrário do que você tava pensando, Chico. O ovo é, tipo, ovalado. Fiz um melão pra você, Gabi. Ah, lá vem ele com as frutas mais básicas. Vamos ver agora. Gostei, Rafa. Obrigado, você levou bastante tempo. Olha o que o Rafa fez pra mim. O kiwi e um tá aberto. Nossa. Aí, ó, terminei de fazer os ovinhos. Posso colocar aqui ou aqui não é lugar? Não, né, Gabi? Ai, a feira do Gabriel é ridícula. Vou colocar esses ovinhos encostados aqui no pastel, Chi. Não fica legal? Não. Ai, que ovo feio. Você não tem nem o capricho de fazer as coisas ficar lisinhas e tal. Prontinho! Terminamos. Olha aqui a minha feirinha. Vamos juntar, porque aqui não tem sua e nem minha, né, Chi? É nosso. Ó a nossa feirinha, mini feirinha de massinha. Agora eu vou mostrar os detalhes pro pessoal ver, Gabi, porque eles... Eu quero que tire daqui de perto do meu esse. Quem vocês escolhem, pessoal? Vocês escolhem a barraquinha. Não, aperta! Ah, Rafa! Olha o que ele fez! Ah, Gabriel! Não se perde. Foi sem querer, amor. Aí, ó, o que ele fez com o meu amacaxi? Eu não fiz nada. Vocês caíam aqui. Vai, Gabi, agora eu mostro de perto aqui pro pessoal escolher as feirinhas. Aí, Chi. Oi, pessoal! Venham aqui pra minha barraquinha. Olha só, temos frutas. Atenção, as laranjas, as laranjas, a melancia. Essa piada é minha, essa piada é minha. Que piada? Só tô falando, só tô chamando. Não, temos melancias também. Olha aqui, ó, fresquinha. É, por favor, moça. Não! Deixa, me atende? Pois não. Oi, moça, por favor, eu gostaria de um pastel. Eu amo pastel de feira. Aqui não é barraca de pastel. A barraca de pastel é ali do lado, ó. Ah! Onde tem aquelas frutas ruins. Muito melhor! Aqueles legumes bagunçados. Eu amo, eu amo pastel, muito melhor. Por sorte, eu tenho pastel. Oi, tudo bem? Olá, olá, freguesia. Seja bem-vindo. Eu quero... Arranja, arranja! Eu... Pode olhar aqui pra dentro da barraca, senhor? Oi. Pergunta se é das laranjas. Não, eu vou perguntar o que eu quiser, porque é o que tô comprando. Eu quero kiwi. Tem kiwi aí? Não, pastel você tá procurando. Não, tô procurando kiwi. Tem? Tenho. Aqui. Isso não é kiwi. Eu tenho pastel de kiwi. Não, não quero. O meu ficou muito legal, né, gente? Porque tem pastel. Você preferiria a barraca que tem pastel ou que tem frutas normais? Frutinhas e as porcarias que o Gabriel fez. Lembrando que o meu caixote é muito mais legal, tem um monte de coisa. Olha a diferença de caixotes, gente. O meu caixote é de melancia e o do Gabi é de coisas bizarras. Tudo. O que é isso, verde? Alface. Dentro do caixote. Tem de tudo aqui na minha feira. Muito bem, pessoal. Escreve aí nos comentários qual feirinha vocês preferem. E se vocês fizerem essa feirinha na casa de vocês, manda também lá no nosso Instagram. Qual é, Gabi? Arroba Gabriel e Shirley, oficial. Isso, a gente vai ver e repostar. É isso aí. Muito obrigado, família Gachi, por assistir mais esse vídeo. E não esquece de assistir o próximo, porque todos os dias tem vídeos aqui, né, X? Então a gente se vê lá no próximo. Tchau!